Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Pessoal, estamos aqui hoje, ver se a gente consegue capturar umas carababonas aí, ó Nesse lugar aqui, tem umas represas aqui pra cima também A gente vai tentar capturar as carababonas Chamei o Tiagão pra dar uma força aqui Que a gente vai tentar pegar essas carababonas e levar pra represa lá do meu pai, galera Que ele não tem lá, só tem uma, lá tem uma só, pra falar a verdade Aí ver se a gente consegue pelo menos pegar umas duas, três aqui pra levar pra lá Pra fazer um, pra ver se as casalas lá Fazer um casal lá, pra ver se desolvam aquelas represas lá, pessoal Se inscrevendo, deixando seu like aí, compartilhando E bora pro vídeo, pessoal, bora tentar pegar essas brutonas aí Camarão E aí 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 Peguei Peguei O que é um acará, pessoal Cará Ferreira E aí Mas não é essa que a gente tá querendo não O nosso negócio é acará babona Mas bonita cará ferreira ó Linda, linda Essa aqui eu vou soltar aqui mesmo Pessoal Vou botar na cachoeirinha aqui Pra ir embora Pra ir embora Agora sim, agora nas pescas Difícil camarão vai Começou a beliscar aqui, eu gostei Pensei que era a carababona Não, tô pescando aqui Opa, opa, opa Fundou Fundou Rapaz, Thiago A carababona Que linda, pessoal Consegui pegar um, hein Linda, linda, linda Coloca uma água, Thiago, pra mim Se bota pra mim, por favor O camarão Camarão não tem uma vez não, né? Aí, pessoal Conseguimos, Thiago Uma primeira Que linda, Thiago Olha a coloração Linda, linda Aí, pessoal Uma já tá Não consegui pegar pelo menos Mais umas duas Pra fazer companhia com aquela Calma, 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 bichinho Que eu vou soltar você Não, vamos levar você Aí, ó Pô, senhora Olha lá, pessoal O tamanho atraído Que o Thiago pegou Ave Maria, Thiago Eu escutei a pancada Rapi Maria Quebrou, velho, será? Não sei Eu acho que soltou, hein? Nossa Olha o tamanho Olha o tamanho da atraída Eu escutei Uma pancada Essa é bruta, bicho É bruta, hein? É bruta Aí, pessoal O Thiago arrastou uma bruta aqui, ó Linda, rapaz Aê, Thiagão Aí, pessoal Duas, hein? Duas Vou colocar no balde ali Calma aí Cuidado, meu Cuidado, limpo Aí, tem camarão aí Aí, pessoal Aí, pessoal Linda Calma, bichinho Calma Daqui a pouco Nós vamos levar vocês Que linda Aí, pessoal Já saiu do azar também É Aí, pessoal Nossa, senhora É ruim Olha aí, Thiago Vai ter um rabo Igual parecer um pilar no cu Tudo meio brilhoso Aí, pessoal Isso aí, ó Luxo, velho Saiu Saiu Ah, não Não, essa boia tá muito funda Coloca mais rápido Ela foi pra frente Eu vi ela Ela foi pra frente Foi uma traíra Joguei a boinha Ela briscou Você viu que eu deixei ainda Ela ficava mexendo Opa Deixa ela briscar bem Deixa ela briscar Deixa ela carregar Chega mais aqui devagarzinho Pra você ficar mais Menosinho Pegou Ah, moleque Ah, tamanho da outra, rapaz Rapaz, Thiagão Filé, velho Aí, tamanho da outra Aí, pessoal Cheguei aqui na represa Ei, Thiagão Ali, Thiagão Tá com as carababonas ali O trem mais lindo, pessoal Aí, vamos soltar nessa represa aqui Porque aqui já tem uma Vez em conta Ela tá comendo ração aqui, ó A carababona Só tem uma O meu colega aí O meu colega aí, Ricardo Soltou ela aqui E a gente vê ela direto Agora vamos soltar mais essas quatro Que eu não consigo capturar aí Linda, linda, linda Deixa eu tirar um pouco Esse mato aqui, Thiago Aí, pessoal Fazer a climatização aqui, ó E ela tem Essa represa é grande pra caramba Essa represa vai Soma aí Pra baixo aí A represão Que tem muito peixe grande aí Um ambiente muito bom pra elas aqui, ó É isso aí, pessoal A gente vai aguardar aqui Uns vinte e poucos minutos Vou encostar aqui E vamos aguardar aqui Um tempinho aqui, tá, pessoal Daqui a pouco a gente tá voltando aí Aí, pessoal Aguardemos um tempo bom aqui, ó Pra ficar com a mesma temperatura Isso aí Muito linda a carababona, pessoal Muito linda, linda, linda Thiago, me ajuda aqui Ó, tem até uns camarãozinhos Olha que linda, véi Olha Ó, ó Que chapoca Foi embora Chapocona Aí, pessoal Linda, ó Linda, foi embora Olha A outra Linda também, ó Isso aí, garotinho Ambiente novo agora pra elas E essa aqui é maior Olha Que linda Rapaz, diferente essa cor, né, Thiago Foi embora, pessoal Camarãozinho aqui É isso aí É isso aí Cerrar o vídeo por aqui, pessoal Conseguimos pegar nossos carai Carababona Conhecido também pro Oscar E vários nomes Peixe aí É Espero que vocês tenham gostado Thiagão aí me ajudou hoje Eu peguei três E ele pegou uma Dizendo que ele Foi duas cada uma, pessoal É isso aí Quatro carababona Represona aí, ó Filé É isso aí Aqui também tem muito vídeo bom Aqui nós fizemos Aqui nessa represa Aqui tem muito peixe também Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí E se vocês gostou Deixa seu like Compartilha aí com seus amigos Inscreve no canal Quem não for inscrito É Compartilha aí, pessoal Pra ajudar a divulgar o canal aí É isso aí Fiquem todos com Deus Um forte abraço E fui, pessoal